Esse é o nosso... Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui pra falar de galo com você. Você deixa o like, se inscreve e não se esqueça, ative o sininho de notificação. Eu quero lembrar os senhores que este vídeo é um oferecimento dela, né? Da Esportes da Sorte. Porque, meu irmão, a Esportes da Sorte é muito mais do que bete. O link está na descrição. Gente, a Esportes da Sorte é a melhor casa pra você fazer aquela fezinha. Uma plataforma fácil e simples pra você depositar, pra receber também. Até porque não temos limite pra você sacar o seu dinheiro. Temos a melhor ODD do mercado, que significa que na Esportes da Sorte o valor apostado vale mais do que nas outras casas. A Esportes da Sorte também é a casa mais confiável do Brasil, porque é totalmente brasileira. É séria. E olha, Esportes da Sorte é a maior patrocinadora do futebol nacional, também do Big Brother Brasil. E os eventos da sua cidade é com a gente. O link está na descrição. Se você quer fazer uma fezinha de verdade, não tem outro lugar que não seja na Esportes da Sorte. Bom, vamos falar sobre mudança de postura no galo. O que, na minha opinião, precisa acontecer com urgência. Senhoras e senhores, Luiz Felipe Escolar é um técnico renomado, muito bom, de muito bom caráter. Tem um problema sério com a imprensa, é um baita de um reclamão diante da imprensa, mas é um técnico muito correto, muito ordeiro e muito honesto. Multicampeão, campeão de libertadores, brasileirões, Copas do Brasil, estaduais por todo lugar que passou. E também foi campeão do mundo pela seleção brasileira, que é um título que ninguém tem mais de duas, três vezes. Apenas o nosso Mário Jorge Lobo Zagalo. Então, o que acontece, senhores e senhores? O que acontece com o Filipão é que o Filipão parece que ele não consegue entender, ou ele cisma com uma situação que já deveria ter passado do ponto. E qual situação é essa? Mudanças táticas durante a partida. O Filipão faz algumas mudanças táticas durante a partida que não fazem qualquer sentido na cabeça do atleticano. O Abel Ferreira, o Guardiola, o próprio rapaz que acabou de ganhar pelo São Paulo, que eu pedi 20 vezes a ele no Atlético, fazem o básico. Feijão com arroz, sai um ponto esquerda, entra um ponto esquerda. Sai um meia-direita, entra um meia-direita. Sai um zagueiro de saída de bola, entra um zagueiro de saída de bola. Mas o Filipão não. O Filipão sempre faz modificações que mudam a estrutura tática do time. E a gente sempre vê o time cair, a gente não vê o time melhorar nas mudanças do Filipão normalmente. Fato é também que o Filipão insiste com alguns jogadores que não merecem ser oportunizados. Ele diz, inclusive, na última entrevista, quando é que o jogo falava sobre a base, que ele coloca em campo o que tem de melhor, que ele nunca viu um treinador pouco que tem de pior. Eu vejo você, você põe o que tem de pior. Sabe por quê, Filipão? Minha reclamação é a seguinte. O Filipão, ele coloca o Kardec. Filipão, Kardec chegou no meio do ano do galo, já teve várias lesões e não demonstrou o que merece estar presente no banco de reservas. Já o Isaac, a gente não sabe como treina, porque o treino é fechado. O Isaac, Filipão, ele joga um bom futebol de base. Não quer dizer que vai jogar no profissional, mas pelo menos nós, torcedores, vamos poder ver e falar, é realmente vale, é realmente não vale. O Alisson, por exemplo, das poucas oportunidades que teve, fez muito mais do que o Patrick nas poucas oportunidades que teve. E o Patrick, com você, porque o Patrick com o Kudê teve muitas. Então, Filipão, o que acontece, por exemplo, no caso do Rabelo, que entra a zaga melhor, o jogo aéreo fica mais efetivo, mas não merece oportunidades. O que acontece, Filipão, é que você insiste com alguns jogadores que não há um sentido lógico de você insistir. E eu não tô brincando. O Kardec não merece essa quantidade de oportunidade. O Patrick também não. Sabe, você mantém o Edenilson, quando o Alan Franco entra no seu time, ele resolve. Você dá uma virada de chave com o Alan Franco, aí o Edenilson volta, faz duas, três partidas legais. Legais, não excelentes. Uma excelente, mas duas legais, quando o Flamengo foi excelente. Duas legais, ele vira o xodó da posição. Então, o que eu acho, Filipão, é você chegar. Agora, eu também compartilho do seu problema que você pediu reforços. Você pediu um ponta, pediu um centroavante e eles não chegaram. E isso também atrapalha o seu pensamento de bola. Eu entendo bem isso e por isso que eu tenho muita paciência com você. Mas eu acho, Filipão, que você insiste em erros e você tem uma primazia de seguir por um caminho que não vem funcionando. E aí, eu acho que vai dar ruim pro seu lado. Bom, vamos partir pro próximo tema e falar de Zaratio e Lemos, né? Os dois estão lesionados, né? Vamos ver aí qual que vai voltar pro treinamento, né? A partir dessa terça-feira de manhã. Nós vamos saber se o Zaratio e os Lemos vai poder. Mas o Zaratio teve uma lesão que deve tirar ele uma ou duas semanas. O próprio Tanaka postou isso. Vamos lá. Esse é o problema. Este é o problema, tá certo? Que eu vou dizer aqui agora, de quando você não está com a base efetiva. Hoje, o reserva do Zaratio é quem? O Zaratio tá jogando de ponta direita. Então, o Filipão vai novamente mudar o esquema do time. Aí nasceu o problema. Por quê? Porque o Atlético joga com o Otávio, Edenilson no segundo volante, Zaratio pela direita, Scarpa pela esquerda, dois meias. E lá na frente, Paulinho, que o Paulinho... O Hulk vindo mais de trás, Paulinho um pouco mais enfiado, mas os dois fazendo bem móvel ali. Com a saída do Zaratio, teoricamente, na teoria, quem joga fazendo uma efetividade pela meia direita é o Pedrinho. Mas ele não vai te perder. Ele provavelmente vai pôr o Alan Franco ou Batalha, fazer dois volantões, que é pra bater na mesa de ódio. E ele não vai pôr o Pedrinho. Ah, o Pedrinho também não vale nada. Rapshou, pelo amor de Deus. Só que o Pedrinho é o jogador que, teoricamente, faz a função. Agora, o que eu acho que ele vai acabar fazendo também pode ser? É pôr o Pavon. Aí vai jogar o Pavon na esquerda, o Hulk na direita e o Paulinho centralizado? Até prefiro. Até prefiro, porque pelo menos nós vamos ter um ponta. Mas o problema é que o ponta nosso é muito assistente lateral. Então, Filipão, vamos ver como é que vai ser. O grande lance também aí, crítica a diretoria de não ter trago até o presente momento, dia 5 do 2. Eu sei que nós temos tempo, tem um mês ainda, de trazer reforço. É que o Filipão também, taticamente, ele não escala o galo do jeito que ele gostaria. Bom, no oferecimento da GolCase, porque capinha personalizada pro seu celular, você só encontra na GolCase. Gente, utiliza o meu cupom GOALVNEGRO, que você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas, você vai levar mais duas. Você vai me perguntar, RAP, pra que é que eu preciso de duas capinhas? Uma pra você, uma pra sua senhora, uma pro seu filho e uma pra sua filha. Ah, não tenho filhos. Então vai uma pra você, uma pra sua senhora e as outras duas, irmão. Você manda personalizar com o time do coração dessa pessoa que você quer dar. E, velho, a pessoa vai te amar pra sempre. E tem do Galo, América, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, tem de tudo quanto é a time. E claro que eu vou te mostrar as do galão da massa. E elas são lindas e são capinhas personalizadas, garrafas térmicas. Mas tem também da Bruna Tavares pra sua esposa, tem do Naruto pro seu moleque, tem da Disney 100 anos pra sua menina. E tem produto do seu jeito pra criançada que tá de volta às aulas. O link tá na descrição, você não perde essa oportunidade. E adquira já os produtos sensacionais da Golcase. Bom, reunião por mega contrato, né? Segundo o Mauro Luciano, tem uma reunião aí por um mega contrato. Então a gente dá o crédito sempre que é a quem merece. E vamos pôr o nosso amigo Mauro Luciano pra falar sobre o tema. Saca só! O que vai seguir com a Betano. A informação que eu tenho não é essa. É lógico que o clube vai sempre falar... Porque tem que ser ético, né? Ele tem contrato com a Betano, vai falar que tá negociando com outro? Na mídia, isso aberto? Isso pode comprometer o próprio clube, a ética do clube, futuros patrocinadores ficarem receosos, não fazer nada que não é conforme com a própria Betano, que já tem contrato. Mas a informação que eu recebi é que o próprio Rafael Menin e outras pessoas do clube, importantes do clube, já inclusive participaram de uma reunião com a Pixbet. E a tendência, a tendência é que se acerte e a Pixbet seja a patrocinadora master do Atlético. Quando isso vai acontecer, eu não sei te dizer. Mas eu sei e recebi informação que o Atlético, inclusive, inclusive o Atlético, ele já, com o Rafael Menin, eles já fizeram uma reunião com a Pixbet para conversar sobre valores, esses valores, sobre o contrato, sobre termos do contrato. As coisas estão se encaminhando entre Atlético e Pixbet, sim. Bom, está aí o nosso amigo Mauro Luciano. Eu tenho uma informação, né? Eu não tenho informação de que teve essa reunião nem nada. Me negaram dentro do Atlético isso. Mas o Mauro Luciano está aí dando a notícia dele, é importante. Eu acho o seguinte, quem paga mais é que a gente tem que fechar. Colocou mais dinheiro no bolso do atleticano. Gente, vamos parar para pensar. De 25 milhões para 50 milhões é simplesmente o dobro. É simplesmente o dobro. Só para a gente brincar em euro, eu gosto de fazer conta em euro, porque quando a gente faz conta em euro, a gente está trabalhando aqui uma questão de até contratar. 25 milhões, senhoras e senhores. Dá simplesmente 13.387.000 euros. Então, assim, né? Um valor a ser considerado. Coloquei 25 milhões de euros. Espera aí que eu errei. É isso? Não, não. Eu errei tudo, gente. Espera aí. Desculpa, desculpa. Fiz bobagem. 50 milhões. 505 mil. Dá 9.337.000 euros. Ou seja, é um dinheiro sensacional aí. Eu estava alto demais. Eu até assustei. Eu vi que eu fiz invertido. Então, 9 milhões de euros no contrato é maravilhoso anualmente. Bom, tomara que o Atlético consiga fechar este contrato. Agora, vamos falar de Savinho, né? No oferecimento de quem? De quem? De ninguém, rapaz. Vamos falar de Savinho nesse momento. Afinal de contas, o Savinho pode ser aí mais grana na conta do Gale. E está lá no Twitter do Canal Vinegro. Manchester City fecha para contratar Savinho. O jogador foi comprado pelo Grupo City junto ao Gale. Está emprestado ao Girona da Espanha. Clube que pertence ao Grupo City. Documentos a serem assinados nos próximos dias. Apesar da proposta de outros clubes ingleses e alemães, ele jogará pelo time de Pepe Guardiola. O Atlético detém 12,5% de direitos em uma eventual venda e também tem aquela questão do clube formador. Eu não sei se a questão do clube formador, ela entra junto com quando você ainda tem percentual da equipe. Mas se tiver, o Galo deve ter 1,5% aí. Então a gente pode falar que o Galo teria 13, 14% de uma futura venda, né? E vocês sabem que é venda mesmo, né? Então se for vendido aí, exemplo, 30, 40 milhões de euros, nós vamos morder 12,5% ou 14,5%. As cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Bom, vamos falar de Tales Magno. No oferecimento da Papum, crédito na hora, só tem um lugar em Anapapum. O link tá na descrição. Detalhe importante, tá, gente, sobre a Papum. Você pega o crédito na Papum na hora. É simplesmente você pegar o seu cartão de crédito, lá tem um certo limite, você vai parcelar de 12 a 18 vezes, e este parcelamento, tá certo? Você vai pagando devagarzinho no seu cartão de crédito, só que o dinheiro que você pegou ali é à vista, na hora, cair na sua conta no Pix. Então, por exemplo, você precisou de 5 mil, parcela lá de 12 a 18 vezes, nós vamos entregar 5 mil reais na sua conta. O link tá na descrição. É confiável, absolutamente. É o meu irmão que faz rap. Quero saber o seguinte. É mais barato que bancos, financeiras e tudo mais? Muito, mas muito mais barato. Bom, vamos partir pro próximo tema e vamos falar de Tales Magno. Será que tem chances do Tales Magno vir? Bom, vocês me perguntaram. Procurei saber, tenho a informação. E o Nicola também falou sobre isso, mas eu vou mais fundo que o Nicola. Primeiro vamos ver o Nicola. Sobre Tales Magno, jogador do Vasco pertence ao New York City. Teve recentemente, nos últimos dias, proposta para se mudar para o Bolonha da Itália. Mas o New York City, com o respaldo do Grupo City, decidiu vetar qualquer possibilidade de transferência. A alegação é de que o atleta faz parte dos planos e interessa para a temporada de 2024. Tales que no ano passado fez 22 jogos como titular e 13, na condição de reserva 4 gols e 3 assistências. Jogador revelado no Vasco, que também interessa ao Atlético Mineiro. Até por isso eu estou citando essa negociação com o Bolonha. Como a janela de inscrições no futebol europeu já está encerrada, se o Atlético quiser insistir na contratação do Tales Magno, já não tem mais concorrências de times do velho continente. E aí vale a lembrança de que o Atlético havia tentado contratar... Senhoras e senhores, a questão é a seguinte. Eu conversei com uma pessoa dentro do Atlético, não que o Atlético saiu fora, desistiu, que não quer saber de Tales Magno, mas a grande questão é o valor do Tales Magno. A época, a época já era muito alto. E agora não deve mudar. Inclusive, um dos argumentos aí que uma pessoa falou, se o Bolonha, que trabalha com euro e dinheiro muito mais à vista que a gente não conseguiu, a pedida lá deve estar muito alta. Aí talvez um percentual, pois é. Mas a pessoa não me negou que possa haver a possibilidade. Mas ela disse que acha bem complexo a vinda do Tales Magno. Mas poderia acontecer. Ela não descartou, não. Poderia acontecer. Bom, vamos para o último tema aqui. Vamos falar de Cuca, retorno. Tem essa possibilidade mesmo do Cuca voltar ao Atlético? Existe essa chance? Bom, olha aqui. Já publiquei lá no Twitter do Canal Vinegro ontem mesmo. Sobre o técnico Cuca, não tem nada sobre a possibilidade do seu retorno agora no Atlético. A informação que se tem é que a diretoria não pensa em mexida no comando técnico do Galo. Ou seja, o Felipão será mantido mesmo com duas derrotas em três jogos no Campeonato Mineiro. Você preferia a saída de Felipão e a volta de Cuca ao Galo? Bom, vamos falar sobre isso com vocês aqui agora. E a questão aí, gente, ela é bem simples. E o seguinte, eu conversei com uma pessoa da diretoria do Atlético e perguntei a ela se existia a possibilidade de demissão do Felipão no jogo de quinta-feira. Ele falou que a chance é mínima da mínima da mínima. Que eles acreditam no trabalho. Inclusive, se você vê o post do Rubens Menin, o Rubens Menin fala isso. Tem que seguir o trabalho. Eu acho que só mesmo um pedido de demissão do Felipão. E o Felipão, pelo que a gente conhece ele, ele não faria esse pedido. Bom, perguntei se continuar uma sequência de jogos ruins. Se o nome do Cuca era pensado. A pessoa foi muito clara comigo. Não pensamos porque não cogitamos a demissão do Felipão. Então, se a gente não cogita a demissão de alguém, por que nós pensaríamos em um novo técnico? Essa é a situação. Então, dentro da alta cúpula atleticana, não existe esse pensamento. Bom, gostou do vídeo? Você deixa o like, você se inscreva, ative o sininho de notificação. Não esquece que nós estamos juntos, meu. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. E, ó, eu fui. Valeu, turma.